E aí nerdotes e nerdodas, eu sou o Neto Viking e bem-vindos a mais um Reduto Resenha, beleza? E na resenha de hoje a gente vai falar sobre Batman Anon, esta HQ maravilhosa, publicada pela Panini Books, da Panini, beleza? Então, depois da vinheta a gente vai fazer uma breve resenha e falar um pouquinho sobre ela. Então nerdotes e nerdodas, hoje a gente vai falar sobre Batman Anon, que é uma reinvenção da origem do Homem-Morcego. Em 1986 aconteceu uma reformulação do universo DC, assim digamos, e a DC resolveu mudar a história original, o início dos três principais heróis, a Mulher Maravilha e o Superman. Foram fáceis de refazer o início deles, o Daniel não teve problema. Só que a do Batman era um início tão fechado, tão perfeito, que o que eles fariam para melhorar esse início, né? Então eles, lá na editora, aqui tem contando a história, tinha um jovem iniciante em HQs que era nada mais nada menos do que Frank Miller. Então ele assumiu a responsabilidade de dar uma roupagem nova para o Cavaleiro das Trevas, né? E junto com o David Mazzucchelli, eles criaram essa obra-prima que é Batman Anon, beleza? Eu vou ler só um pouquinho da sinopse aqui atrás, dizendo isso, a gente vê mais uns desenhinhos dele e tá. Em 1986, Frank Miller e David Mazzucchelli produziram esta revolucionária interpretação da origem do Batman, sobre quem ele e como se tornou e o que é. Escrito pouco após Batman Carvalho das Trevas, a distopia fabulosa de Miller sobre os últimos dias do Olimo Sego, ano 1, abriu caminho para uma nova visão de um lendário personagem. Esta edição inclui a história na íntegra, uma introdução pelo escritor Frank Miller, é um pacífico ilustrado pelo artista David Mazzucchelli. Inclui também mais de 40 páginas de estudos de personagem, páginas de roteiro original, esboços e fornece mais do que um deslumbre da criação desse clássico contemporâneo. Como diz aqui, eu vou mostrar um pouquinho e falar um pouquinho, aí aqui a gente tem tipo um boletim de crime, né? Ah, e contando. Aqui é a história do Batman, como nasceu a lenda do Batman, né? Esta HQ mostra como ele se tornou o Cavaleiro das Trevas, como se tornou o Batman, depois que teve o fatídico, digamos, acidente com os pais deles, tudo o que ele passou, né? Aí aqui aparece ele voltando para Gotham, chegando praticamente junto com o comissário Gordon, que também aqui aparece a origem do Gordon, né? Quando ele chega em Gotham, tudinho, aparece a polícia corrupta. É uma HQ muito legal, se você não conhece o Homem-Norcego, indico 100% que conta tudinho a história dele. Vamos ver algumas imagens aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Pega um pouquinho aqui, cadê? Está aqui, né? Um pouquinho da arte, da época, né? Que a gente vê, aí aqui é ele se misturando no meio dos caras, aqui já é o Gordon, né? O Gordon e o Detetive Les aí, vamos ver um pouquinho mais para cá. Aqui é quando ele resolve virar o... Aí está caindo tudo aqui. Virar o Homem-Norcego... Aí caiu mais, está caindo. Aqui é uma das capas, né? Da história original, que eu acho muito legal essa imagem do Batman aqui. Aqui também aparece a Mulher-Gato. Não sei se dá para ver. E, bom, é isso. Aqui o final. Tem aqui o roteiro original, né? Da HQ. Aqui alguns esboços. Aqui mais esboços, mais esboços. E... Aqui é uma das capas originais. Aqui tem o finalzinho, a parte de trás, né? Se a gente abrir, ela completa. Parece que é só uma capa, né? Mas é muito legal. E é isso. Ah, aqui tem duas criticazinhas, né? Uma do... Do Homem-Norcego, Batman. No ano 1, ainda é uma das melhores histórias do personagem de todos os tempos. É item essencial na coleção de qualquer fã do Homem-Norcego. Homem-Norcego.com Uma graphic novel que combina um mito urbano familiar com uma inconfundível sensibilidade moderna. E uma narrativa brilhante. Danny O'Neill. Beleza? Então, essa HQ tem 17 de largura por 26 de comprimento. Compila as edições Batman 404 a 407 em 148 páginas. Capa dura, beleza? Então, disso é isso. É só mostrar o básico mesmo. Uma resenha bem leve de boa. E... Acabou. Não é mesmo, é? Então, meus amigos, você já conhece a iniciativa Reduto da Justiça? Não! Não? Ainda não? Tá bom. A iniciativa é assim. Se você conhece um amigo que gosta de séries, filmes, mangás, animes, HQs e desenhos animados, tudo relacionado à cultura nerds, tudo relacionado à cultura nerds, apresenta esse vídeo para ele e convence ele a ver o nosso canal, beleza? E, assim, a gente também está nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vai aparecer aqui embaixo as três redes sociais. E não se esquece de se inscrever clicando nesse botão vermelho que tem bem aqui, deixar o curtir no vídeo. E aqui desse lado tem um sininho. Clica no sininho e ativa as notificações que, assim que sair vídeo novo do canal, você vai receber, beleza? Sem mais delongas, eu sou o Neto, ficando por aqui. E falo...